O tiroteio aconteceu durante uma feira que acontecia nesse trecho da Avenida Brasil, no Jardim Cerrado 1, em Goiânia. A polícia militar esteve na região e saiu à procura dos suspeitos. Os feridos foram socorridos para o hospital. Três pessoas foram baleadas e trazidas aqui para o gol. Segundo a polícia, criminosos chegaram atirando contra um suposto alvo. A feira estava movimentada e outras duas pessoas que estavam próximas acabaram sendo atingidas. Além desse caso, no mesmo horário, mais uma ação violenta em outra feira, só que de aparecida de Goiânia. Segundo informações, um rapaz de bicicleta se aproximou de outro homem, apontou a arma na cabeça e fez um único disparo fatal, deixando todos no local desesperados. Na hora, houve pânico e correria entre os frequentadores. O cara de bicicleta chegou aqui no chope, eu tomando um chope aqui, 30 feio aqui na feira. Deu um tiro bem na cabeça do cara e fugiu de bicicleta. O crime foi na feira de Jardim Olímpico. A PM informou que a vítima tinha passagens e usava a tornozeleira eletrônica. O suspeito fugiu e após o clima de pavor, os feirantes desmontaram as barracas e as atividades foram encerradas.